Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa noite. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta sessão solene de entrega da medalha Tiradentes à Universidade Estácio de Sá, aqui representada pelo seu presidente, o senhor Rogério Melzi, a quem convido a ocupar o lugar que lhe é reservado nesta mesa de honra. Convidamos ainda para fazer parte desta mesa o excelentíssimo doutor Filipe Santa Cruz, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro. Desembargadora Ivone Ferreira Caetano, ex-aluna também da Universidade Estácio de Sá. Professor doutor Ronaldo Mota, reitor da Universidade Estácio de Sá. Sr. João Barroso, diretor executivo de Relações Corporativas e Sustentabilidade da Universidade Estácio de Sá. E o senhor Dionísio da Silva, professor, doutor em letras e escritor. Completa a mesa. Fiquemos de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional também executado pelo coral Alerj Procanto. O senhor João Barroso, diretor da Universidade Estácio de Sá. O senhor João Barroso, diretor da Universidade Estácio de Sá. O senhor João Barroso, diretor da Universidade Estácio de Sá. Gigante pela própria natureza, Esmero, esporte, pago e lucro, lusso, E o teu futuro esmero, essa grandeza é adorada. Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol e as mães, Deixe um pátria amada, Brasil. Teitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo, Cultura, ó Brasil, flora da América, iluminada ao sol do novo mundo, Do que a terra, mais que a vida, e os desolhos e dos cantos têm mais glores, Nossos bosques, vem mais glores, Vem mais glores, nossa vida, e o teu seio mais amores, Ó pátria amada, e do ladrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja um símbolo, Um lábaro que ostenta de estrelado, Pedindo ao verde ouro desta fórmula, Faz com o futuro e glória, luta santo, Nas séries trans justiça, clama forte, Verás que o filho teu não foge à luta, Nem teve quem te adora, própria morte, Terra adorava, Entrou nas milas do Brasil, Ó pátria amada, Dos filhos destes homens mais gentil, Pátria amada, Brasil. Senhores componentes da mesa, Senhores convidados, Antes de passar a palavra aos homenageados, Estaríamos aqui de agradecer ao doutor Vitor Travancas, Presidente da Comissão de Advocacia Pro Bono da OAB RJ, A Fábio Nogueira, Conselheiro da OAB, Cláudio Carneiro, Doutor Cláudio Carneiro, Presidente eleito da OAB Barra, Diretor Rui Gomes Chaves, Da Universidade de Estácio de Sá, Diretor Maurício Guimarães, Da Universidade de Estácio de Sá, Também diretor Flávio Castro, Da Universidade de Sá, Flávio Murilo Gouveia, Diretor da Estácio, Frederico Cosentino, Diretor de RH, Da Universidade de Estácio de Sá, O excelentíssimo senhor Durval Meirelles, Vice-reitor de pós-graduação da Universidade de Estácio de Sá, Ao senhor Vladimir Amazonas, Presidente do Centro Acadêmico de Direito Da Universidade de Estácio de Sá, Unidade Nova Iguaçu, Doutor Professor Rafael Iório, Diretor de Ensino Jurídico da Estácio de Sá, A primeira secretária Da Instituição Mulher Progressista do Estado do Rio de Janeiro, Luciana Teté, É o senhor Bruno Teté, Presidente Nacional do Partido Progressista Afro, Também a todos os demais convidados da cerimônia, Inicialmente, Eu me sinto muito honrado, Presidente Melzi, De poder estar entregando essa comenda, Com mais alta comenda do Estado do Rio de Janeiro, A Universidade de Estácio de Sá, Nós, deputados, por ano, Nós podemos dar duas medalhas tiradentes, Para que se limite, E se valorize essa comenda, E nesse ano, Nós escolhemos duas instituições de ensino, Para referenciar a nossa homenagem ao papel, Que é o que a Estácio, primeiro, Vem dando a educação, Ao papel de democratização, O acesso ao ensino superior, Que ela, evidentemente, Realiza desde o início da sua fundação, Hoje, contando com mais de 7 mil professores, 86 cursos diferentes, 110 cursos de pós-graduação, 5 de mestrado, 3 de doutorado, Mais de 4 mil funcionários dos seus campos espalhados por todo o Brasil, E, de fato, Um exemplo de justiça educacional e pioneira, Na democratização do ensino superior, Cabe ainda, Trazendo a baila o momento político, Que nós estamos vivenciando, Dizer que o Brasil nunca será, A prova de crise, Seja ela política, Seja ela econômica, Seja ela ética, Moral, Fiscal, Se a gente não conseguir universalizar a educação em todos os seus níveis, Esse é o grande desafio atual da nossa pátria, A Estácio, Com seus 650 mil alunos hoje, Representa mais de, Cerca de 30% De todo o quantitativo Em ensino superior dos alunos, Hoje a gente tem cerca de 2 milhões de alunos, No Brasil, Matriculados cursando o ensino superior, Essa é a importância, Da Estácio, E dos seus 45 anos hoje, Nessa, Representar nessa entrega, Dessa comenda. Passando a palavra, Cada um dos membros da mesa, Para fazer uma breve salvação, Convido, Primeiramente, Presidente Filipe Santa Cruz, Por favor, O senhor dispõe de 3 minutos, Muito obrigado. Boa noite a todos, Quero Saudar o, Quem preside essa sessão, Jovem, Talento da política do Rio de Janeiro, Deputado Jorge Felipe Neto, Nem parece primeiro mandato, Deputado, Primeiro, Parabéns pela iniciativa, Mais uma, Mais um feito aí, Desse seu mandato, Que já se mostra tão profícuo, Para a população do Rio de Janeiro, Quase toda semana, Nos encontramos em algum tipo de debate, Parabéns mesmo, Pela, Pela forma ativa, Dinâmica, E coerente, Que o seu mandato vem se desenvolvendo, Em benefício da população do nosso Estado, E hoje, Dá mais uma prova disso, Quero saudar, O meu querido amigo Rogério Melzi, Que comanda aí, Dia após dia, Os designos da Estácio, Da organização da Estácio, A desembargadora Ivane Caetano, Na pessoa de quem estou saudando também, O Poder Judiciário, Do Rio de Janeiro, Nosso querido amigo, João Barroso, O professor reitor, Doutor Ronaldo Mota, Que comanda, A parte acadêmica desse colosso, Que é a Estácio de Sá, E o professor Denise da Silva, Saudar, A plateia, Também na pessoa, Pedindo vênia, Para fazer uma saudação, De OAB, Do professor da Estácio, E presidente eleito, Da nossa segunda maior subseção, Que é a subseção da Barra da Tijuca, Com seus quase 10 mil advogados, O professor Cláudio Carneiro, É um prazer tê-lo aqui, Hoje, Vê-lo nesse evento. Meus amigos, Eu serei extremamente breve, Para que todos fiquem tranquilos, Há um lembrete em cima das mesas, De que o tempo é de 3 minutos, Eu costumo ser breve, Então serei observador atento a isso, Mas eu vou pegar um pouquinho, Do que o deputado disse aqui, Porque eu concordo demais. Se há uma crise, E nós não temos muito, Ainda consenso, Se ela é plenamente econômica, Se ela é política, Se ela é política, Ela é, Mas se ela é só política, Se ela é institucional, Nós acreditamos, Estou vendo o doutor Gussen aqui, Subprocurador, Também querido amigo, Prazer em vê-lo, Presença certamente, Reforça a importância desse ato, Se há essa crise, E há, Nós temos que ir, Como homens e mulheres responsáveis, Por soluções, E não por aumentar o problema, Né deputado, Temos que ressaltar todos os dias, Quais são os caminhos, De solução da crise, Então estou aqui hoje, Num ato da Estácio, Que nasceu como uma pequena escola, De ensino jurídico, Uma pequena entidade, Faculdade de ensino jurídico, E hoje é esse colosso nacional, Que já foi dito aqui, E aí, Não consigo pensar, Em outro locus, Em outro espaço, Para superação de crises, Professor, Que não seja, O espaço da sala de aula, Nesse exato momento, Enquanto estamos realizando, Essa solenidade, Certamente, Em campos, Espalhados pelo Estado todo, E pelo Brasil todo, Nós temos milhares, De alunos, Sentados numa sala de aula, E aí, Como conversar com essa juventude, Se não falando de esperança, E de futuro, Certamente será através da educação, E será através do reforço, Dos projetos, E da qualificação dessa juventude, Que nós vamos superar, A crise temporária, Que hoje se abate, Sobre o Brasil, E aí, Eu estou aqui, Como presidente da ordem, Em nome dos 150 mil advogados, Falo isso ao reitor Ronaldo Mota, Ao Melzi, E a todos os amigos da Estácio, Dizendo que as grandes instituições, Como a OAB, E como a Estácio, Nos momentos de dificuldade, Também carregam, As grandes tarefas, Temos que reforçar, Nos milhares de colaboradores da Estácio, Nos milhares de advogados, Nos milhares de professores, A necessidade, Nesse momento, De reforçar os sonhos da nossa juventude, De reforçar o aspecto, Do que é o progresso institucional, De tudo o que vem acontecendo também, De como é importante, Renascer esse Brasil, E como nós vamos construir, Esse Brasil, Para eles, O Brasil que será, Dessa geração, Que virá no futuro, E que hoje está sentada, Na sala de aula, Da Estácio de Sá, Viva a Estácio, A OAB tem muito orgulho, De ser parceira da Estácio, Parabéns, A essa instituição, Que se confunde com o Rio, E hoje se confunde com o Brasil, Parabéns. Obrigado, Presidente Filipe Santa Cruz, Pelas palavras, Senhor João Barroso, Por favor, Para fazer sua saudação inicial. Eu gostaria também, De tranquilizá-los, Porque como o doutor Filipe Santa Cruz, Tem três minutos, Para mim me deram um pouco menos, Um minuto, Então, Queria passar um pouco, Essa tranquilidade, Prometo, Primeiro me esforçar, Para tentar conter, Pelo menos as saudações, Dentro do minuto que me deram. Gostaria inicialmente, De parabenizar, O excelente do senhor deputado, Jorge Filipe Neto, Pela iniciativa, Ficamos muito honrados, Da estar, Se a gente tem que ser distinguidos, Com essa medalha, Pelas 45 anos, De atuação, No ensino superior. Doutor Filipe Santa Cruz, A quem parabenizo, Pela sua reeleição, Que é um selo, Que atesta a qualidade, Da sua administração, Anterior. Desembargador Ivone, Caetano, Nossa, Egressa, Nossa, Ex-aluna da Estácio, Da turma de 75, E como ninguém, Personifica, Os 45 anos, De atuação da Estácio, No ensino superior. Professor, Doutor Ronaldo Mota, Nosso colega, Magnífico reitor, Doutor Dionísio, Nosso colega, Que temos na mais alta conta, Amante da língua portuguesa, Nosso colega, Sempre presente nesses grandes eventos, Particularmente, Me lembro do seu discurso, No doutoramento honoris causa, Que concedemos recentemente. Os outros colegas da Estácio, Aqui presente, Doutor Newton Flores, Doutor Cláudio Carneiro, Presidente da OAB, Barra da Tijuca, Rafael Iório, Que assumiu recentemente A área de direito da Estácio, Mas não quero deixar Passar o ano Sem uma palavra De apreço, De carinho, De solidariedade Pela competência Que demonstra A Cláudia Romano, A Débora Freitas E o Pilate, Que sempre organizam Os eventos da Estácio Com tremendo empenho E afinco. Vou simplesmente citar Alguns momentos da Estácio Que me passam pela mente agora, E que fazem um pouco parte Da pequena contribuição Que eu possa ter dado A essa enorme instituição de ensino, Que tem hoje 500 mil alunos, 9 mil professores, 6 mil colaboradores, São alguns momentos que vivi E posso dizer assim, Daí a minha humilde contribuição, Que nada é Perto desta imensa instituição Que é a Estácio. Presenciei o credenciamento Do Ensino à Distância Na Estácio de Sá, Hoje, Uma instituição que já conta Com mais de 130 mil alunos De Ensino à Distância. Vários centros universitários Credenciamos nos últimos anos. Absorvemos milhares de alunos Que estavam numa situação Bastante complicada Em termos acadêmicos E até em termos sociais Na universidade E também na Universidade De Gama Filho. Absorvemos no ano passado. O programa de responsabilidade social Da Estácio, Que tem como pilares o esporte, Apoiamos inúmeros atletas Com bolsa de estudo, Com ajudas de custo, Ações culturais No estado do Rio de Janeiro Que também apoiamos. Então, são algumas das ações Que eu destacaria, Que eu vivi E das quais me recordo Com grande emoção. Então, para resumir E ficar dentro do minuto Que me concederam, Eu diria basicamente o seguinte, Acho que não há Uma frase que eu tenha visto Que resuma melhor O que eu sinto Nesse momento Em que a Estácio Completa 45 anos. Percurso longo Que honra a memória Dos seus fundadores Enobrece a empresa E dignifica a todos Que contribuíram Para a construção Desta bela história. Parabéns à Estácio Pelos seus 45 anos E todos que ajudaram A construir esta bela história. Obrigado, doutor Barroso. Antes de dar prosseguimento, Gostaria aqui de anunciar A presença Do diretor de núcleo Hudson Melo Da Estácio de Sá Ao diretor Sérgio Leite Também diretor Da Universidade De Estácio de Sá E o Eduardo Gussem Subprocurador-Geral De Justiça Que fica responsável Sobre o planejamento Institucional Do Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado pelo privilégio De estar presente. Agora passo a palavra Ao Nobre professor Doutor Ronaldo Mota Para que faça Suas considerações. Excelentíssimo senhor Deputado Jorge Felipe Neto Excelentíssimo senhor Presidente da Estácio Rogério Melzi Em nome do Respeito aos Três Minutos Peço a liberdade Em nome dos dois Estender as saudações A todos Os meus colegas de mesa A todos os nossos colegas Aqui presentes Hoje Crê que o Brasil Seja o único País do mundo Que por algum motivo Deve ter um bom motivo Colocou na sua Constituição A definição De universidade A Constituição Brasileira No seu artigo 207 Define Expressamente A universidade Como sendo Uma instituição De ensino superior Que pratica De forma Indissociável Ensino Pesquisa E extensão A Estácio A universidade Estácio E está Quando completa 45 anos O que nós podemos dizer É que ela se sente Honrada De ser Uma universidade Ela cumpre As suas missões Cumpre com qualidade E cumpre De forma Indissociável Como é que nós Sabemos disso Bom Uma universidade Tem essa Esse requisito E essa obrigação O que parte Do pressuposto Que para ensinar Bem É preciso Que também tenha Um ambiente De pesquisa Onde se produza Conhecimento E ela o faz E para que ela Produza conhecimento E ministre conhecimento É importante Que ela tenha Uma relação Com a sociedade Que lhe dê A orientação E que lhe Expresse Na forma De demandas E de reconhecimento Mas como que nós Sabemos que ela O faz bem Não há uma única Medida Há muitas Mas nós escolhemos Algumas Por exemplo Por que nós sabemos Que ela ensina bem Porque o MEC Tem indicadores Expressa esses indicadores E neste mês Daqui a algumas semanas Tornará isso Mais evidente De que a universidade Estácio de Sá Tem muitos Programas Muitos cursos E todos Muito bem avaliados A maioria Dos seus cursos Tem conceitos Acima da mente E como nós sabemos Que há um ambiente De pesquisa Há vários indicadores Mas o mais importante E respeitado Na comunidade Acadêmica brasileira É a CAPES E a CAPES Diz Que os nossos Cursos de pós-graduação Estrito Censo Todos Sem exceção Têm conceitos Acima da média Nós não temos nenhum Com conceito médio Todos Acima da média Portanto Ministramos Ensino de qualidade E temos Uma pesquisa De qualidade Como que nós vamos Provar Que nós temos Uma interação Com a sociedade Que é De qualidade Agora já temos Assim como temos O MEC Assim como temos A CAPES Nós temos A medalha Tiradentes Quem mais Do que a Assembleia Legislativa do Estado Para em nome Da sociedade Reconhecer A profícua Interação Que se estabelece Entre sociedade E universidade Portanto É uma enorme honra Estarmos aqui hoje Comemorando Celebrando Os 45 anos E temos A Assembleia Legislativa Nos honrando Com esse prêmio Com esse reconhecimento Em nome da sociedade De todo o Estado Portanto Muito obrigado Deputado Parabéns Presidente É um prazer Estar aqui Neste momento Agradecemos Doutor Ronaldo Motto Desembargadora Ivone Caetano Por favor Para o seu pronunciamento Eu peço licença E peço desculpas Mas para falar Da Estácio Eu Ivone Ferreira Caetano Tenho que estar de pé Eu quero cumprimentar A todos Na pessoa Do deputado Jorge Felipe Neto Quero agradecer O fato de eu estar aqui Neste momento Cumprimentar também O doutor Rogério Melvin Com quem já aprendi A ter um grande afeto Por toda A atenção E gentileza Pela qual o senhor me trata Ao senhor Doutor João Eu não sei o que vou lhe dizer Mas de qualquer forma Quero lhe cumprimentar E agradecer também A atenção Que o senhor Sempre me presta Quero agradecer Ao senhor Dionísio da Silva Quero cumprimentar O senhor Dionísio da Silva Assim como O professor Doutor Ronaldo Mota Quero cumprimentar O doutor Vitor Travanca Duplamente Por mim E pelo doutor Pelo professor João Barroso Se eu não cumprimentá-lo Em nome dele Minhas orelhas Serão puxadas E também quero Cumprimentar Ao doutor Rafael Iori Aos demais Todos A minha saudação Quando eu disse Que eu tinha que falar De pé E quando eu disse Que estava Bastante honrada Estar aqui Nada do que eu disse Tem a medida Suficiente Do que eu estou sentindo Ou do que eu sinto A cada vez Que eu pego o microfone Para falar da Estácio A Estácio Significa para mim A família A mãe Educacional Aquela que Fora da minha família Me deu Toda a oportunidade De Atingir as metas Que eu atingi Aquelas que eu sonhei E aquelas que eu não sonhei Quando eu ingressei Na Estácio A Estácio Tinha tão somente A sede Na Paula de Fronten Era pequena Era um grupo pequeno Eu sou da terceira turma Mas Foi o lugar No qual Fora da minha família Fora da minha casa Eu fui tratada Com toda a igualdade Possível Imaginária Gostaria de lembrar Os senhores Que isso foi em 1970 Onde todas as desigualdades Eram Praticadas De uma forma Bastante escamoteada Dentro da Estácio Isso não aconteceu comigo Aliás Foi a única instituição Na qual Isto não aconteceu comigo Foi a Estácio Estou vendo Alguma das minhas Dos meus pais Balançando a cabeça Eu estou falando a verdade Não é isso? Pois bem Senhores A Estácio Ela dá uma Uma educação De qualidade Mas sobretudo De igualdade Que é exatamente O que esta sociedade Precisa Igualdade A Estácio Sedimentou Em mim A autoestima Que eu já tinha Recebido De uma senhora Lavadeira Mas o tratamento Na Estácio Fez com que A minha autoestima Jamais tenha Me abandonado Sempre me lembro Da Dona Josefa Em seguida Lembro da Estácio O tratamento Que lá eu recebi Isto Fortalece A todos Aqueles Que precisam Caminhar Neste país E eu estou Estou vendo Aqueles rostinhos Ali Concordando Com o que eu estou Falando É sinal De que nem Os 40 e tantos Anos Que já se passaram 45 Mudou nada Mudou sim Houve um progresso Mas a qualidade De ensino Sempre a mesma Lógico Com ferramentas E instrumentos Inovadores Atingindo A esse número Maravilhoso Presidente Eu espero Que aumente Porque aí O senhor Estará espalhando O senhor E toda a administração Que vem aí A igualdade Do qual eu me refiro Eu vejo Muitas pessoas Que estudaram Na Estácio Alcançarem Postos maravilhosos No mundo jurídico Agora mesmo Acabou de acontecer A vice-presidente Do TRE É uma formanda Da Estácio A desembargadora Jaqueline Lima Montenegro E é uma mestranda Da Estácio Ela se formou Se eu não estiver Enganada Em 1988 Sou mais velha Bem mais velha Do que ela Então senhores A minha satisfação É muito grande Eu agradeço Ao deputado Jorge Jorge Felipe Neto Por esta comenda Ofertada A minha mãe Educacional E agradeço Sobretudo O convite Para que eu estivesse Nesta mesa Parabéns A Estácio Nossa senhora Doutor Felipe Eu estou sendo puxada A orelha Porque não citei o senhor Olha só Olha Eu não vou nem dizer Que eu não podia esquecer Mas de qualquer forma Me desculpe Eu estava tão empolgada De falar sobre a Estácio Que me perdi Tá Mas queria cumprimentá-lo também E sobretudo Parabenizá-lo Pela eleição Então eu vou lhe dizer o seguinte Eu fico muito feliz Agradeço Deputado A comenda Nada mais justo E eu espero Que a Estácio Continue Neste passo Porque só assim Teremos realmente Igualdade Nesse país Tentando um dia Desculpem senhores Tentando um dia Ser uma nação Muito obrigada Você viu que Fizemos uma boa presença Você compreendeu Vitor Desembargadora Ivone Sou profundo conhecedor De toda a sua luta ali Desde A primeira vara De infância e juventude Creio que o seu relato Nos emocionou a todos E dizer que a honra É nossa De tê-la como componente Da mesa Uma pessoa desse school Dando um relato Tão bonito Tão profundo Do que é a instituição Estácio de Sá Parabéns Dando seguimento A mesa Senhor Dionísio da Silva Por favor Para o seu pronunciamento Sou um Assíduo Ouvinte De vossa excelência Quinta-feira No Boechat Muito obrigado Por favor Que minhas Primeiras palavras Não apenas por dever Do ritual Da cerimônia Mas com alegria No coração Sejam Em agradecimento Esta é a palavra Da noite de hoje A esta casa do povo Que reconheceu No grupo estácio O mérito Para a educação Não apenas No município Do Rio de Janeiro Onde surgiu A instituição Mas também no estado E depois em vários estados Da federação Praticamente em todos os estados Da federação Sejam Sejam essas Minhas palavras Mas o dever Ritual Impõe alguma disciplina E a universidade Sabe que precisa Da disciplina Então eu peço Licença As pessoas Da mesa Começando Pelo deputado Jorge Felipe Neto Que para minha Surpresa É nosso ouvinte É um programa Que nós fazemos Em parceria Da Estácio E da Rádio Band News Na quinta-feira Realmente Por voltas Das dez horas Né deputado Os problemas Do trânsito Às vezes Fazem atrasar Eu estou sempre A postos lá Nove e cinquenta e cinco E Fiquei muito contente De saber Que o senhor É nosso ouvinte Quero saudar Na sua pessoa Que está Presidindo a sessão É O seu E por E por Uma espécie De Retribuição Assim No varejo Da Etimologia Do Felipe Que quer dizer Amigo do cavalo Não é Do grego Filipos E aqui do meu lado Está outro Felipe Igualmente ilustre O deputado O deputado Felipe Santa Cruz O doutor Felipe Santa Cruz Presidente da UAB Nós temos motivos Para falar Muita coisa Que mais do tempo Tem que ser cumprido Então quero saudar Nessas pessoas Na do Rogério Melzi Que desde a primeira hora Me dispensou De chamá-lo De qualquer título Simplesmente Disse Professor Me chame sempre De Melzi Não é É assim que Nos Nos relacionamos Na Estácio Quero dizer também Que a minha direita O professor Ronaldo Mota Magnífico reitor Que sabe Que o tratamento De Magnífico A Reitor Se deve Aqui Na Idade Média O Reitor Era um latifundiário E o latifundiário Tinha o tratamento De Magnífico E hoje O Reitor Pode ser um lotifundiário Mas é Magnífico Não é A gente manteve Essas coisas Não posso Deixar De citar Nosso querido João Barroso Na parceria De quem Já fiz Alguns discursos E um deles De fama internacional O João Barroso É muito modesto Porque É 99% Daquele discurso De saudação Ao Durão Barroso Quando recebeu O título De doutor Honoris Causa Na Estácio É dele Eu entrei Com orégano Naquela Naquele alimento Tenho Memoráveis Lembranças disso E deixei Por último A saudação A doutora Ivone Caetano Por uma experiência Por uma diferença Especial Ela tem Como mulher Que é a melhor Parte da natureza Humana Que nós todos Reconhecemos E por ter Essa carreira Brilhante É uma representação Toda especial Queria dizer o seguinte A Estácio Está hoje Recebendo este prêmio Esta medalha Ela é herdeira De uma tradição Muito importante No ocidente A universidade É uma das instituições Mais antigas Do mundo Ela nasce Nos finais Do primeiro milênio E no Brasil Ela chega muito tarde Só no século XX Durante os primeiros Quatro séculos Ninguém se lembrou De criar uma universidade No Brasil Todos os países Da América Hispânica Já tinham universidade No século XVI E nós só tivemos Uma no século XX Porque um rei europeu Professor Ronaldo Vai me ajudar Não sei se foi um rei belga Acho que sim Belga Colocou na agenda Uma visita A uma universidade Brasileira E como não havia Universidade brasileira Para ele visitar O Getúlio Vargas Resolveu o problema Como sempre resolveram Todos os outros Por decreto Decretou a criação De uma universidade Naquele dia Para o rei poder visitá-lo Quer dizer Que não interessa O motivo De a gente fundar Uma universidade Basta que funde E ela passe a funcionar E que A aliança O vínculo que tem Entre política E universidade Entre o fazer político E o fazer docente É muito fácil Demonstrar Não apenas Porque o político Que ganhou a segunda Guerra mundial O Winston Churchill Foi prêmio Nobel De literatura Mas também Porque foram Deputados E nem sempre Nós nos lembramos Disso Intelectuais de renome Como Max Weber Como José Bonifácio Que está aqui Num desses painéis Quero dizer Nós sempre tivemos Uma proximidade E o doutor Felipe Santa Cruz Falou que nós Vivemos um momento De crise Disse muito acertadamente Com a brevidade Com a competência Que ele tem Na arte de falar Porque falar É uma arte Não é só Ciência É que este momento De crise Vai passar Sim Muito bem Doutor Felipe Eu gosto muito De ouvir isso Porque a crise É como a moda Tudo que está em moda Está também Saindo de moda Porque logo Não estará mais E tudo que está em crise Tudo que está em crise Logo também Não será mais crise Foi sempre assim Que a Estácio Trabalhou E vem trabalhando E queria registrar Duas últimas coisas Porque o tempo aqui A reforma agrária Foi feita Eu não vou ser Um latifundiário Da palavra Vou seguir As normas Do minifúndio Dos três minutos Porque nós temos Que levar em conta Duas coisinhas Que são importantes Apesar de pequenas A primeira É a seguinte Nunca E eu estou na Estácio Há 13 anos E as pessoas Aqui presentes Muitos de meus Queridos colegas Que eu estou vendo aqui Cláudia Romano Frederico Constantino Muita gente aqui Débora Freitas Podia gastar Muito tempo Aqui citando Pessoas igualmente Muito queridas Que sempre nos ajudaram A manter a conversa clara Garantir a conversa clara Para manter O trato justo Nas nossas Relações Na Estácio De Sá Há um momento Precioso Na vida Dessa universidade Ela nunca Foi tão bem Dirigida Quanto hoje Eu digo isso Com isenção Como atualmente Nunca foi Essa Classe dirigente Hoje Da Estácio Ela concilia A eficiência Que ela precisa Ter no uso Dos recursos Com essa expansão Sem descuidar Da qualidade De ensino Como lembrou Há pouco O nosso querido Reitor Ronaldo Mota É muito raro Que você possa Conciliar Nenhum atraso O inglês Você me fez Você me fez uma coisa Eu posso te dar outra Mas a língua portuguesa Não Quem lembrou Quem lembrou isso Outro dia Foi o reitor Honorário Da Universidade De Lisboa O professor Antônio Nódoa O professor Antônio Nódoa Ele pegou A etimologia Da palavra Obrigado Que veio Do latim Obrigatus Que é o mesmo De obrigação É frequente No português Que a gente troca Esse L Por R As pessoas Dizem Claro Em vez de claro E todo mundo Sabe que está claro Apesar de você Entender que é claro E esse Obrigatus Ficou obrigado É uma ligação Nós quando agradecemos Dizemos Muito obrigado Quer dizer Não é que eu só Penso em você Não é que eu vou Retribuir também Essa mercadoria A você Não é que eu fiquei Só agradecido Agradável É agradável Isso que você fez Para mim Não Eu tenho um vínculo Uma obrigação Uma ligação Com você Ao concluir Queria dizer Então A esta Assembleia O Rio de Janeiro O estado Do Rio de Janeiro Aqui representado Na Alerje Ele tem na Estácio Doravante Depois dessa Importantíssima Medalha A medalha Tiradentes Uma ligação Da Estácio Um obrigado Nesse sentido Nós estamos Obrigados A fazer Alguma coisa Na parceria De vocês E isso é De mão dupla Haveremos de trabalhar Cada vez mais Em parceria Que me releve Uma última coisa Do meu coração Quero citar O meu querido amigo Vitor Travancas Já citado Pela desembargadora Ivone Caetano E por último lugar A minha filha Manuela Schreiber Silva e Souza Aqui presente Promotora de Justiça São Paulo Minha filha única Então eu sou pai único Quem só tem uma filha É pai único Que está aqui presente Seja bem-vinda Manuela E agora você viu Seu pai No desempenho De suas funções No Rio de Janeiro Na Universidade Estácio de Sá E no grupo Estácio Pela primeira vez Espero que depois Você dê as suas críticas Sagazes e contundentes Com aquele olhar Que só as mulheres Sabem ter Ver aquilo Que nós não vimos Porque vocês Têm muitos olhos Além dos nossos Que são aqueles Do sentir Mas isso Não é nenhuma novidade Porque os advogados Sabem que sentença Vem do verbo sentir E não é por outro motivo Que os juízes Quando mandam alguém Para a cadeia Ou libertam alguém Pensam também um pouco No que eles estão sentindo Ao fazer isso Muito obrigado Dando prosseguimento Parabéns doutor Dionísio Dando prosseguimento Seguimos com a exibição De um vídeo Com um pouco da história Da Universidade Estácio de Sá Muita honra Está passando Ao vivo Na TV Alerja Esse vídeo E que nos demonstra Um pouco da história Institucional Da Universidade Por favor Em 1970 No Rio de Janeiro Um homem Começou a trilhar Um caminho E a realizar Um sonho Estava fundada A Estácio Uma instituição De ensino superior Que veio para Transformar a vida De milhares De milhares De brasileiros Inicialmente Com a criação Do curso de Direito Depois Como faculdades Integradas E posteriormente Como universidade A Estácio Vem há 45 anos Oferecendo uma educação De qualidade Para um grande Número de estudantes Contribuindo para Sua ascensão Pessoal E profissional E para a construção De uma sociedade Mais justa Mais próspera E mais igualitária A história A história da Estácio Em poucas palavras É muito singela Eu era juiz Passei a dar As aulas particulares Em casa Um dia alguém perguntou Por que você não abre A faculdade de Direito Eu não tinha a menor ideia Do que era Mas O secretário Do presidente Era casado Com uma senhora Que era Do Ministério De Educação Muito expressiva Aí só pergunta lá A ela Que ela diz Alguma coisa Eu fui conversar Com ela Ela me empolgou Eu pedi autorização Deram Foi aberta a faculdade Hoje A Estácio É um respeitado Grupo de ensino superior Com mais de 500 mil alunos 14 mil colaboradores Distribuídos Em mais de 90 campi Em todo o Brasil Oferecendo cursos De graduação E pós-graduação Em várias áreas Do conhecimento Cinco mestrados E três doutorados Além de educação corporal Ao longo de todos Esses anos A Estácio Sempre procurou Inovar Oferecer o que há De melhor Em tecnologia educacional E estar Permanentemente Alinhada Com as necessidades Do mercado de trabalho Foi assim Que a instituição Foi pioneira No lançamento De cursos De graduação Tecnológica No ensino A distância Do tablet Para cada aluno Do material didático Gratuito Capital humano Sendo gerado Sempre Com o que há De melhor Em educação superior Um momento Marcante Na vida Da instituição Ocorreu em 2006 Quando a família Fundadora Da Estácio Decidiu abrir O capital Da empresa E implantar Uma gestão Profissional A Estácio Passa então Por um processo De transformação E começa a se preparar Adequadamente Para concorrer Em um mercado Em plena ebulição A fórmula Adotada Combinou Um modelo De gestão Para a sustentabilidade Com sólidos Fundamentos Acadêmicos Visando oferecer Educação De qualidade Para muitos Brasileiros Por meio De seu maior Patrimônio Um corpo docente De 9 mil Professores A Estácio Criou um modelo De ensino integrado Inovador E transformador Em um ambiente Digital Colaborativo Onde todos Os docentes Contribuem Continuamente Para a elaboração Dos conteúdos Para a definição Da bibliografia E para a construção Do banco de questões E dos objetos De aprendizagem Gerando uma plataforma De ensino superior Apta A oferecer Qualidade Em larga escala A comprovação Do sucesso Do modelo De ensino Da Estácio Está no reconhecimento Pelo Ministério Da Educação Da qualidade Dos cursos Ofertados Em várias áreas Do saber Hoje a Estácio Tem o maior Número de alunos Em cursos De medicina Em todo o Brasil E os seus programas De mestrado Em saúde Da família São reconhecidos Com elevado conceito Pelas autoridades competentes E pela comunidade médica A Estácio Sempre procurou Se aproximar Das comunidades Onde atua Para cumprir A sua missão Educar Para transformar Atividades de extensão São desenvolvidas De forma integrada Em todos os currículos De todos os cursos Ações ligadas A saúde Da população Ao apoio comunitário Além dos núcleos De prática jurídica São exemplos Dessas atividades Que ocorrem Em todo o Brasil O programa De responsabilidade Social Da Estácio Elegeu O esporte E a cultura Como dois De seus pilares Mais de 200 Atletas Recebem bolsas De estudo E ajuda De custo Para se desenvolverem E se tornarem aptos A competir Em alto nível A Estácio Está capacitando Os voluntários Dos Jogos Olímpicos 2016 Sendo A universidade Oficial Do maior Evento esportivo Do planeta Os programas Culturais Apoiados Pela Estácio Visam fomentar A produção Cultural E a arte Regional Fortalecer A identidade Do indivíduo E complementar A sua formação De sala de aula Principal alicerce De todo o projeto Educacional Da Estácio São as pessoas Em 2014 Foi criada A universidade Corporativa A Educare Que além de cursos De aperfeiçoamento De professores E colaboradores Estimula a qualificação Docente Concedendo bolsas De mestrado E doutorado Anualmente A Estácio Realiza o seu Fórum Docente Que reúne mais de mil Professores De todo o Brasil Para troca de boas Práticas acadêmicas E para debater O ensino Do futuro E suas conexões Com as tendências Do mercado de trabalho A Estácio Tem um espaço Específico Onde os alunos Recebem orientações Para acessar O mercado profissional E onde são Disponibilizadas Vagas para estágio E emprego Em mais de 30 mil Empresas Que atuam no Brasil A disciplina Planejamento De carreira E sucesso profissional É obrigatória Em todos os currículos De todos os cursos E profissionais De renome E vasta experiência Profissional Dão palestras E aconselhamento De carreira Para os alunos Da Estácio Em todo o país E como na Estácio A inovação É uma constante Foi criado O Espaço Nave Núcleo de aceleração E valorização Da Estácio Local de fomento Ao empreendedorismo De desenvolvimento De startups E verdadeiro Laboratório De tecnologia Educacional Ali nasceu O Teleon Suporte acadêmico Pioneiro Que viabiliza A utilização De TV Touch E outros recursos Tecnológicos Em todas as salas De aula Dentre outras Ações inovadoras Complementando Sua atuação Na área de ensino A Estácio Desenvolve Pesquisa científica Aplicada E possui Em andamento Mais de 1.700 Trabalhos Além de ter Uma agência Dedicada ao tema A Adtec Que fornece Soluções tecnológicas Para as empresas E para o mercado Por tudo isso Temos enorme satisfação E muito orgulho De celebrar Todas as nossas conquistas Ao longo desses 45 anos De existência Muito obrigado De coração A todos vocês Por fazerem parte Dessa linda história Estácio 45 anos Percurso longo Que honra A memória Dos seus fundadores Enobrece a empresa E dignifica Todos quantos Aqui trabalharam E trabalham Após esse maravilhoso vídeo Eu gostaria aqui De passar mensagem A diversos parlamentares E autoridades Que não puderam Se fazer presente Mas enviaram Suas congratulações E homenagens Ao governador Luiz Fernando Pesão Deputado federal Ao Sérgio Sveiter Ao presidente Da Assembleia Legislativa O meu querido amigo Jorge Pisciani Deputada Marta Rocha Deputado federal Índio da Costa E como líder Do PSD Representando aqui O partido E os seus sete parlamentares Em nome de todos nós Mais uma vez Parabenizar E congratular A Estácio de Sá Na figura do seu presidente Rogério Melzi Pela entrega de medalhas Tiradentes Chegado o momento Solene Que essa casa de leis Sente-se engrandecida Em conceder A medalha Tiradentes A Universidade Estácio de Sá Pelos 45 anos De relevantes serviços Prestados à educação E à cultura Do estado do Rio de Janeiro Para receber a honraria Em nome da universidade Convido o seu presidente O senhor Rogério Melzi Aplausos Aplausos Agora ouçamos o pronunciamento Do presidente da Universidade Estácio de Sá O senhor Rogério Melzi Falará da tribuna O local que engrandece A todos nós Dessa casa Tem um peso E uma dignidade Ímpar Na fala Muito boa noite A todos Eu felizmente Vou ter um pouco mais Agradecimento Ao deputado Jorge Felipe Não só pela Pela liderança Pela iniciativa De nos dar Essa premiação Essa honraria Mas também Eu conversava com ele Um pouco antes Da nossa sessão iniciar Mas também Por ter assumido Todos os riscos Inerentes A essa ideia De ter um cargo político No Brasil hoje Ainda Tão jovem Porque hoje em dia Aqui no Brasil E vocês sabem Eu falo muito sobre isso Está muito fácil falar Está muito fácil Reclamar Está muito fácil Terceirizar A responsabilidade Mas poucas pessoas Estão dispostas Sobretudo Pessoas Jovens Como é o caso Do deputado Estão dispostas A Sair de casa Se mexer Correr os riscos Disputar uma Eleição Com todas as dificuldades Que isso representa E vir aqui Dar o seu melhor E tentar Espero que sua jornada Seja prazerosa Seja longa Renda muitos frutos Porque se render muitos frutos Para o senhor Vai render muitos frutos Para todos nós Então Muito obrigado E parabéns Queria fazer uma saudação Aos meus colegas Professores Professor Dionísio Através do professor Dionísio E da sua filha Não é? Quer dizer Procuradora Promotora de Justiça Perdão De São Paulo Mas hoje Muito mais do que isso Filha do professor Dionísio Me desculpe Mas através do professor Eu quero saudar Todos os Colegas docentes Que aqui estão E que também representam Aqueles que não Não podem Estar aqui hoje Também através Dos meus colegas O professor Ronaldo Mota E o João Barroso Eu quero fazer Uma Uma saudação A todos que trabalham Que trabalharam Na Estácio Ao longo desses Quarenta e cinco Anos E em particular Através da Da nossa querida Doutora Ivone Ivone Caetano Eu tive o prazer De sentar ali Ao lado dela Ela não é demais? Não é sensacional? Dá pra falar um monte De coisas sobre Doutora Ivone Mas eu acho que ela Ela pra mim É um exemplo De superação Mais do que qualquer coisa Uma pessoa Que dá certo De modo muito humilde Mas Por méritos Próprios Poucas pessoas Acho que ilustram Bem A capacidade De transformação Da educação Num ser humano Como é o caso Daquela senhora Que está ali sentada E que muito nos orgulha De segurar Não é? E de pendurar Na sua parede Um diploma Da Universidade Estácio de Sá Quero também Agradecer De modo muito especial Ao meu amigo Hoje amigo pessoal Que é também O presidente Da UAB do Rio de Janeiro O Felipe Santa Cruz O Felipe Se tornou meu amigo Nesses últimos anos E no dia em que Ele foi reeleito Foram quase 70% Dos votos Não é? Presidente Ninguém Ninguém faz isso Por acaso Eu mandei uma mensagem Para ele de todo o coração Dizendo que Eu estava profundamente feliz Não apenas pela sua eleição Aqui na ordem Mas pelo fato De que nós vamos poder Contar com a liderança Dele Por mais algum tempo Espero que também Por muito tempo Não é fácil Não é? Mas espero poder contar Porque eu acho Que o Felipe É exatamente O tipo de líder Que a gente precisa No Brasil Espero que ele também Tenha uma jornada longa Bem sucedida E tenha também Toda a felicidade Que Que ele merece Fazer Uma saudação também Ao seu procurador-geral Aqui da Justiça do Rio de Janeiro O Eduardo Augusto E muito Muito obrigado mesmo Por estar presente A todos vocês Já falaram do Do Victor Do Cláudio Do Rafael Enfim Da Cláudia Todos vocês São muito especiais Tão especiais Que honestamente Eu não sei o que Que eu particularmente Estou fazendo aqui Hoje Visto que Esse título Essa honraria É para a nossa universidade E a universidade Na essência É o conjunto De todos nós Poderia Ser qualquer um De vocês A subir aqui hoje E proferir essas palavras Me gera uma série De ônus Uma série de bônus Também Estar aqui hoje Não tenho nenhuma dúvida É um grande Bônus Que veio com essa Minha função Mas à medida Em que eu falo Me dirijo Aos meus colegas De mesa Me dirijo a vocês A quem está nos vendo Remotamente Saibam que eu falo Em nome de todos vocês Porque volto a dizer A universidade Na essência Somos todos Todos nós Mesmos Nossos alunos Enfim Nossos stakeholders Também estão importantes Para a gente É muito especial Estar aqui hoje Não só pela medalha É lindíssima Nós vamos achar Um lugar De muito destaque Para ela realmente Na nossa universidade Assim como diploma Mas também porque A gente vive Uma feliz coincidência Esse ano Esse ano Estácio completa 45 anos Logo estácio Que leva o nome Do fundador Da nossa cidade No mesmo momento Em que a cidade Maravilhosa Completa os seus 450 anos Não sei se é o destino Não sei se estava escrito Mas sei que é uma Daquelas felizes Coincidências Que não podem Passar em branco Então Eu diria que é um prazer Talvez Dobrado De ter essa chance De falar com vocês hoje E de ter essa recordação De um dia Ter podido Subir aqui E falar em nome Dessa Maravilha Que é a Universidade Estácio de Sá Talvez De todos nós Que pudéssemos Subir aqui Para falar em nome Da universidade Ninguém melhor Do que o nosso fundador Do que o doutor João Show Afinal de contas Se todos Estamos aqui hoje Felizes Empregados Pagando em dia Não é? Cheio de sonhos Cumprindo nossa missão É porque um dia Uma pessoa Ousou sonhar E sonhou grande E se atreveu Isso no fim de 69 Começo de 70 Felipe Santa Cruz No auge Talvez da ditadura Não sei se foram Os piores anos Mas certamente Anos muito Muito complicados Não é? E alguém ousa fazer Uma faculdade Logo do que De direito Para falar em direitos Tem alguma mensagem Por trás disso Não sei se o doutor João sabia Acho que ele não podia imaginar Que a Estácio seria O sucesso que foi Mas eu também Acho que como a doutora Ivone Não acredito muito Em coincidências Talvez De fato Tivesse Que ser assim E empreendedorismo Sempre foi uma marca Do doutor João Sempre teve presente Na Estácio de Sá Muito por conta Do nosso fundador Além Além De ter Tido a sua usadia Nos idos de 70 Foi em 1988 Que a Estácio Ganhou o título De universidade Isso para mim É muito simbólico Porque em 1988 O Brasil vivia Uma das suas Maiores crises Toda crise no Brasil É muito grande Elas vão tomando proporções Às vezes se tornam épicas Mas algumas de fato São crises muito sérias Em 88 Nós vivíamos O primeiro governo Depois Da ditadura Nosso presidente eleito Morreu Antes de assumir Nosso vice-presidente Assumiu Com todos os riscos Que isso representava Em 1987 Declarou uma moratória Nós deixamos De pagar As nossas Dívidas E isso gerou Claro Um grande caos Econômico No Brasil E se nosso fundador Tivesse decidido Chorar suas mágoas Reclamar da sorte Terceirizar A responsabilidade Como tanta gente Vem fazendo hoje Como falou o presidente Felipe Santa Cruz No meio dessa nova crise Não seríamos universidade E também não estaríamos aqui Hoje Para receber essa premiação Portanto Empreendedorismo É algo que está na raiz Da Estácio Desde sempre Assim como está a inclusão O deputado falou sobre isso Logo no início A Estácio É tudo Tem tudo a ver Com democratização Do ensino superior Tem tudo a ver Com acessibilidade No sentido mais amplo Da palavra A acessibilidade Para nós Não é construir rampa Embora isso seja essencial Para quem É deficiente físico A acessibilidade É dar acesso Vai muito além E se já era usado Lá em 1970 Deputado O doutor João Shoa E a então faculdade Estácio Abriu um curso De direito Que dirá então Fazer isso Para as camadas Mais pobres Da população Eu acho sensacional Eu não vivi Essa época Mas se tem uma coisa Que eu me orgulho Quando eu falo Da Estácio Como eu estou fazendo hoje É de poder dizer Que se não foi A Estácio A pioneira A primeira Certamente Terá sido Uma das primeiras E muito provavelmente A fazê-lo De modo mais Intenso A promover De verdade Acesso A quem queria Pelo menos Tentar Um ensino superior Como é o caso Daquela senhora Que está ali hoje A doutora Ivone Ora, não é isso Sensacional Para nós Na Estácio Nunca importou E não importa Se uma pessoa É branca É negra É homossexual É uma minoria Qualquer Pouco importa Para nós Para nós Importa muito O caráter Pessoas de bem De princípios De valor Que tem uma ambição sadia Aquela ambição De querer crescer Porque isso é muito bom Mas que não se torne Uma ganância Porque isso não é Tão bom São todas pessoas Que são muito Bem-vindas A nossa casa E isso vem No nosso DNA Não fui eu Não foi o professor Ronaldo Não foi Desculpe Nenhum de vocês Isso vem Lá de trás Talvez nós sejamos Muito felizes Por trabalhar na Estácio Porque nós Gostamos disso Porque nós somos Seres humanos Que também Têm esses princípios Que também Acreditam muito Na igualdade E a Estácio Cresceu Não dá para contar Essa história Lindíssima Nos poucos minutos Que eu tenho aqui Mas de fato Se tornou Uma instituição Esplendorosa Espetacular O deputado Jorge Felipe Comentou Logo no começo São centenas De milhares De alunos São Mais de Quinze mil Colaboradores Entre Docentes Administrativos São Mapeados Quarenta e cinco Grupos de stakeholders Grupos de interesse Diferentes Que se conectam Conosco É uma complexidade Enorme Estamos fisicamente Em vinte e três estados Hoje Com o CAMP Em todos os estados Com o nosso Ensino à distância Que é hoje Capitaneado aqui Pelo professor Ronaldo Mota Também É uma potência Uma potência Acadêmica Que também Como vocês viram No vídeo Em algum momento Se tornou Uma empresa Mas uma empresa Que nunca Nunca deixou-se Levar Demais Particularmente Nesses últimos anos Pelas tentações Que batem A porta Das grandes empresas Aquela tentação De se aproveitar O máximo Das situações De tirar O máximo De buscar O lucro A qualquer custo Se esquecendo Que uma instituição De serviço Uma instituição De ensino Tem responsabilidades Inclusive com seus Acionistas Mas que vão Para que nós pudéssemos Correr literalmente Atrás desse crescimento De modo que a qualidade Acompanhasse A quantidade Porque não basta um Sem o outro O que isso quer dizer Em uma empresa Do tamanho da Estácio Quer dizer ser humilde Quer dizer ser simples Quer dizer Respeitar o próximo Querer ajudar Amar o próximo Significa Ser humano É muito difícil Ser humano Muito difícil De coração É muito difícil Ser humano Numa instituição Do tamanho Que a Estácio Se tornou E dizia eu Para a doutora Ivone Enquanto ouvíamos As palavras Dos nossos colegas Que talvez O maior desafio Que todos nós Aqui temos hoje É manter o mesmo Espírito Que a doutora Ivone Comentou Lá em 1970 Que ela encontrou Na Estácio Ainda uma instituição Pequena Com a presença Muito forte Do nosso fundador É nosso Dever Manter essa chama Acesa Essa chama Da igualdade Da oportunidade Do acesso Porque a verdadeira Beleza Da nossa universidade Reside Justamente Nesse fato E aí Não basta ser grande Grande já somos Faz tempo A questão é Como é que Transformamos Essa grandeza Em grandiosidade Em que momentos Nós deixamos De ser apenas O número Que impressiona A todos Que estudam Vem A Estácio Para de fato Ser alguém Ou algo Que faça A diferença Na vida Das pessoas É preciso Ter sim Uma visão Clara Uma missão Tão bonita Quanto aquele Educar Para transformar Que aparece No nosso vídeo É preciso Sim escrever Nas paredes De todos Os cantos Da Estácio Os nossos Princípios E valores Da igualdade Da ética Da simplicidade Da humildade Do foco No aluno Mas muito mais Do que isso É preciso Praticá-los É preciso Praticá-los Todos os dias É preciso Dar exemplo Todos os dias E é por isso Que A medida em que Eu me dirijo Aqui para Para a parte Final Dessa fala Totalmente Volto a dizer Sempre de improviso Para dar mais emoção Que eu preciso Falar um pouquinho Sobre Esse nosso Mantra Na Estácio Do Educar Para transformar E eu preciso Conectar um pouquinho Disso Com esse momento Muito complicado Que a gente vive No Brasil Prometo Não me estender muito Mas eu não posso Deixar de aproveitar Esse momento Para em nome da Estácio Fazer essa reflexão Deputado Você sabe Que lá na Estácio Nós temos Uma distinção Clara Entre aquilo Que é Educar Versus aquilo Que é Ensinar Para mim Para nós São coisas Muito diferentes Uma é parte Da outra Uma é parte Da outra Mas são diferentes E é muito Para mim Preocupante Quando eu vejo Hoje Grandes discussões Muitas vezes Conduzidas por Pensadores Por líderes Falando em educação Como se a educação Se limitasse Aquilo que acontece Dentro das quatro Paredes De uma sala de aula Ou aquele ato De transmitir Conhecimento Que hoje em dia Pode ser Brilhantemente feito Inclusive virtualmente Não é professor Ronaldo Para nós Educar é acima de tudo Dar exemplos Se educar é dar exemplos E se exemplos São dados Todos os dias Em todos os lugares Então tudo educa Tudo educa Ou Tudo deseduca Dependendo do exemplo Que nós temos Que nós assistimos Todos nós Somos o que somos Porque fomos Educados Também fomos ensinados Mas fomos educados Começando pelos nossos Pais Ou quem nos criou Enfim Porque tudo que nós Aprendemos com essas pessoas Foi porque nós Assistimos Essas pessoas Repetirem determinadas coisas Por anos a fio Isso educa O ato De não discriminar Educa O ato De falar um bom dia Um por favor Um obrigado Educa O ato De tratar todo mundo Com devido respeito De querer o bem Do próximo Educa De respeitar o patrimônio Alheio Também educa De respeitar as liberdades Individuais Também educa Isso eu faço A todo momento Isso eu faço Em todos os lugares Esse é um dos grandes desafios Que nós temos hoje Na nossa Universidade Nesse momento Tão importante Tão desafiador Da nossa História Essa é a conversa Que nós temos Com muita frequência Esse é o desafio Que eu coloco Para todo mundo Que veste a camisa Com o nosso diamante E que pretende Ajudar No processo De lapidação Não é Das pedras brutas Que estão Aí por trás De todos os seres humanos Para que um dia Eles possam sim Ser um diamante Como é o nosso Logotipo Esse é o verdadeiro Desafio E por que que isso É tão importante Hoje Porque hoje Está muito fácil Falar E está muito Muito difícil Fazer Nós precisamos De exemplos Porque não adianta Não adianta Para mim Como brasileiro Ver as manifestações Cada vez mais Impactantes Que nós assistimos Embora elas sejam De um valor Absurdo Para a nossa Aturidade democrática Por assim dizer Se na volta Para casa O mesmo manifestante Ofende uma senhora Porque ela é negra Não me resolveu nada Ou porque Na volta Essa pessoa Resolve subornar Um guarda Porque foi preso Ou foi pego Na lei seca Qual a diferença Entre alguém Que suborna alguém E um político Que é pego Com a mão na massa Cometendo um ato De corrupção Para mim É só temporal Um fez antes Da arrecadação O outro fez depois Da arrecadação Mas não muda nada Nada E esse é o verdadeiro desafio Que nós temos hoje No Brasil Esse é o papel De uma instituição Que quer fazer Educação E não apenas ensino E é por isso Que nesse momento De crise Nossos colegas Na mesa Já falaram O nosso papel Fica ainda mais importante Alguém Tem que fazer Alguma coisa No Brasil E este fazer Alguma coisa Dei o exemplo Dei o exemplo Do deputado Logo no início Vai muito além Do falar Vai muito além Do exigir Os seus direitos E passa diretamente Pelo cumprimento Também Dos seus deveres Na mesma proporção Aí sim Nós seremos Uma sociedade justa Uma sociedade De iguais Eu concluo Agradecendo De todo o coração Essa homenagem Hoje Nós estamos aqui Hoje numa casa Que tem Tudo a ver Com a nossa república Que tem tudo a ver Com todos os processos Pelos quais o Brasil Passou Para que um dia Nós pudéssemos ser Uma nação Livre Independente Democrática Com todo o sofrimento Que isso Representou E está aqui hoje Recebendo Uma medalha Tão especial Não só porque É sim A maior honraria Do nosso estado Mas também Porque ela se chama Tiradentes Tiradentes Lembra Liberdade Lembra Libertação Libertação Vem Através Da educação É essa A nossa responsabilidade Hoje Porque se hoje Somos Laureados Homenageados Ótimo Nós vamos todos Celebrar daqui a pouquinho Fazendo um brinde Maravilhoso Mas quando nós Chegarmos Para trabalhar amanhã Vamos lembrar Que a nossa Responsabilidade agora Pelo menos Duplicou Para terminar Não podia deixar De lembrar Que embora A Estácio Seja uma instituição Nacional Hoje Que sai Internacional Nos próximos anos A Estácio A Estácio Carioca 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 Da gema Carioca Com muito Orgulho O que significa Que o nosso Crescimento O crescimento Dessa instituição Mas desse jeito Com responsabilidade Com sustentação Com igualdade É também O crescimento Desse nosso Estado Maravilhoso E é isso que eu espero Para frente Que um dia O deputado Jorge Felipe Meus colegas Felipe Doutor Ivone Todos vocês Professor Dionísio Que compuseram Essa mesa hoje Possam se lembrar Que um dia Tiveram a honra De entregar De outorgar Essa Medalha Tiradentes Para uma instituição Que está Verdadeiramente A altura Muitíssimo obrigado E uma boa noite A todos Fui Educacionalmente Provocado Doutor Dionísio Pelo presidente Melzi E vou arriscar O improviso Também Por mais Que seja Um grande risco Não é fácil Fazer o que ele fez E não dar Nenhuma bola fora Mas Vou tentar chegar Pelo menos Aos pés Do presidente Melzi Olha Eu Milito Em política Acho que desde Meu nascimento Desde que Me entendo Por gente Pelo menos Vejo Comendas Homenagens Enfim Serem otorgados A todo tipo De autoridade De instituição Mas acho que Eu nunca vi Uma que talvez Tenha Tamanha Pertinência Temática Com a comenda Como a gente Está vendo Hoje Em relação A faculdade Estácio de Sá Por tudo Que o presidente Melzi Expôs Primeiro Por quem Tiradentes Representa Na nossa República Independente Um Promarte Da independência Que é Estácio Por tudo Vem promovendo A independência A liberdade Porque é Porque é isso Porque é isso que Representa Educação Sabe Presidente Melzi A gente Estava Conversando Antes do Início Da cerimônia Doutor Barroso Ele perguntou Olha como é que você Viu parar aqui Tão jovem E apesar De ter Família Política Eu Me vim Em certo Momento Muito Desgostoso Mesmo Do Fim da minha Adolescência Para cá Lá para os 16, 17 anos Aquela época Mais raivosa E ali Eu Eu senti uma certa Desesperança É horrível Não ter esperança Até que vieram As manifestações De 2013 Ali Uma fama Uma chama Reacendeu Nacionalmente Acho que a minha Geração Até então Silente Excessivamente Discreta Até Passiva Decidiu Por a prova A sua capacidade De transformar O país A manifestação Talvez mais Mais violenta Que a gente viu Foi a que menos Violência física Houve Foi essa da Presidente Vargas Um milhão de pessoas Quase De branco Todo mundo Mudo Ninguém Esperava o momento Colossal Daqueles E ali Uma chama Esperança Reacendeu No Brasil Uma chama Que a educação Só Pode manter Acesa É nisso Que a gente Acredita É nisso Que o mandato Acredita Que a educação Liberta Liberta Para você Ser Todo o seu potencial Para você Ser todo o seu potencial Individual E servir ao coletivo Liberta Da droga Das mazelas Da vida Liberta De uma série De maneiras E dar independência Pessoal Para as pessoas Então me sinto Muito emocionado Dizer aqui Que com 23 anos Minha primeira medalha Outorgada É para a Universidade Estácio de Sá Então gostaria Mais uma vez De parabenizar A todos Agradecer A presença De cada uma De vossas senhorias Aqui presentes Ao meu presidente Felipe Santa Cruz Mais uma vez Parabenizar Pela eleição Fiz questão De ser um Ativo Cabo eleitoral De vossa excelência Eu Já vi Diversos Acompanhei diversos Presidentes Da OAB Como sempre Gostei De me manter Informado Em relação A advocacia Já tinha o direito Como um caminho E Quero dizer Vossa excelência Que a advocacia Se orgulha E Muito De tê-lo Como presidente Da nossa seccional Por diversas vezes Presidentes Inexpressivos Fizeram A figura institucional Da OAB Não ter relevância No plano estadual Coisa que Com toda a sua sabedoria Com a sua liderança Hoje A OAB Retoma o seu papel Institucional Nas discussões Nacionais Inclusive Muito pautado Pela sua vontade Pessoal Também Tanto de transformar A ordem dos advogados Como de mudar Este país Para melhor Então Gostaria muito De Parabenizar De agradecer A presença De vossa excelência Doutor Dionísio Mais uma vez Digo que sou um fã Agora mais De conhecê-lo Pessoalmente Um dia quero tomar Uma aula ou duas Para ser um bom Causístico Tem que ser um bom Conhecedor da língua Portuguesa Então Faz-se imprescindível Essas aulas Vou tomar um mestrado Com vossa excelência Doutor Ronaldo A manter A manter todos os valores Que levaram A Estácio Até A ser A primeira Instituição de ensino Superior Em número de alunos Em qualidade Também Posso fazer aqui A propaganda Do Brasil O querido amigo Barroso Também foi um Dos artífices Dessa homenagem Nós nos reunimos Junto com o doutor Vitor Travancas No gabinete Por quase Uma hora e meia Duas Num agradabilíssimo Café Em que a gente Pôde debater Uma série de questões Nacionais Quero dizer Que estou junto Que a Estácio Precisar O que for De melhor Para o Brasil Enfim Aprimorando Também Esse acesso Ao ensino superior Que nós Do mandato Pudermos fazer Para ajudar A Estácio Nessa sua missão Estou plenamente À disposição Como já disse Desembargadora Ivone Caetano Eu tenho um carinho Vossa excelência Sabe Enorme Pessoal Doutor Ivone É realmente Uma história De superação Que representa Tudo aquilo Que foi dito Pelo presidente Que disse anteriormente Essa libertação A independência Que a Estácio Promove Presidente Melzer Faço das suas As minhas palavras 100% Agradecer muito Oportunidade É a aceitação Da comenda Por vossa excelência Mais uma vez Reiterar Estou à disposição Para o que se fizer Necessário Para a Estácio Melhor fazer A sua missão Que eu tenho certeza Que não é uma missão fácil E Quadunando Com o que foi dito Por vossa excelência Um dia Uma pessoa Me disse Que quem quer Faz Quem não quer Manda E a outra Que o problema Do mundo Não é O grito Dos maus Mas o silêncio Dos bons A gente Assim que adentramos A Assembleia Legislativa Pensei Estar entrando Num lugar Muito hostil Pelo que a gente Acompanha Via de regra Política Não recebe elogio Recebe crítica Então imagine Para um jovem De 23 anos Entrar Se o Augusto Está a casa É realmente Muita pressão É impressionante No primeiro momento É impressionante No primeiro momento Mas eu vi aqui Que o Brasil Tem sim Boas representações Tem sim Ótimos parlamentares Ouso dizer Que a grande maioria Eu tenho Um orgulho Enorme De aprender Aqui todo dia E que o Brasil Tem que Justamente Saber O eleitor brasileiro Identificar As pessoas E as instituições Que verdadeiramente Querem fazer Pelo país Tem essa visão De integração nacional De realmente Respeito A sua missão É isso que a gente Tenta promover Um respeito Ao mandato A cada um Dos 32 mil eleitores Que nos honraram E nada mais Mais justo Que honrar A nossa plataforma Maior Eleitoral Que foi a educação De estar hoje Fazendo a sua homenagem A Estácio de Sá Porque a educação Quem promove a educação Justamente como a gente já disse Promove a coisa mais cara Que é para o ser humano Pelo menos A minha Ninguém tira Liberdade Muito obrigado a todos Finalizando agora Eu gostaria de convidá-los A um coquetel no saguão Presidente Getúlio Vargas Localizado na entrada Do palácio Obrigado a todos Fiquem com Deus Está encerrada a sessão Aplausos Aplausos Aplausos